Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Eu já lhes disse que devemos se preocupar em fazer os outros felizes. Mas eu acho que devemos se preocupar também em fazer as coisas, em construir. O mundo está aí para ser construído e ele depende de nós. E cada um de nós tem uma parcela nesse plano da salvação que Deus criou para todos nós, que Deus planejou para que nós façamos. Se nós não fizermos a nossa parte, a nossa parte ficará perfeita. Outros vão fazer a deles e talvez até mais do que a parcela deles. Mas a nossa vai ficar sem fazer. E isso piora o mundo todo. O mundo é um conjunto de atitudes de todos que nele habitamos. É claro que alguns têm mais responsabilidade e outros têm menos responsabilidade. E se nós, que talvez não tenhamos tantas responsabilidades no mundo, nós que ainda não encontramos exatamente a nossa função nesse mundo, qual é que é a parte que nós temos que fazer, vamos procurar encontrá-la. E vamos fazê-la e fazer bem, fazer bem feito. Eu digo genericamente para aqueles que não sabem bem qual é a sua função nesse mundo, eu digo que a função principal é construir esse mundo e torná-lo melhor. Torná-lo melhor significa tornar as pessoas que habitam nesse mundo melhor, inclusive nós próprios. Vamos fazer essa proposta e vamos trabalhar durante todo o ano de 2018 dentro desse foco de nos melhorar e melhorar todos aqueles que nos fodeiam. E depois, quando chegarmos ao fim de 2018, nós vamos fazer uma avaliação do que fizemos e vamos programar, melhorar ainda mais para 2019. Você ouviu na Difusora 95 Ponto de Vista com Maurício Brandão.